Eu vou gravar Fleet Facility Mas o papai não vai gravar Papai, você não tá no jogo, né? Você não tá no jogo, né? Você não tá no jogo não, né? Ué? É o grego! Beijo, eu sou fera aqui Trabalhado Eu provavelmente não vou pegar ninguém Então tá tudo bem Eu tô acostumada a não pegar ninguém Bem, eu não sabia que era essa cor, essa marreta, né? Já tava esquecendo que era essa cor Então, vamos lá Vamos ver se eles estão hackeando Aposto que alguém tá hackeando isso Nos armários Eu vou ver aqui embaixo Papai Acho que eu vou conseguir gravar sozinha algumas vezes Né? Eu vou ver aqui Peraí que acho que eu vi alguém aqui, ó Ali, ó Ali, ali, ali Ô menina, você escapa de mim não Eu peguei a menina O Edu Ele saiu É óbvio Aposto que ele se escondeu no armário Não Oxê Como é que ele puxou essa roda? Tem, 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 tem Aposto que ele tava aqui, ó Peraí Eu vou ver aqui embaixo Opa, eu não tava aqui não? Não Eu não tava não Olhando Peraí Eu não tava no buraco Eu vou tentar fazer o bug Papai, eu vou tentar fazer um bug assim, ó Que você passou pelo buraquinho, papai Mas não vai dar certo Posso que eles estão hackeando Peraí que eu vou encontrar eles Eu vou acabar essa festa de hackear aqui Para de hackear, meu Eu peguei alguém Peraí Meu Não Peraí Peraí que eu não Peraí, cadê? Aposto que ele saia do jogo, né? Eu vi o menino Peraí Só um minutinho, filho Deixa eu mandar um loud aqui Peraí Olha, querido Honestamente Eu tenho gastado meu tempo, assim Estou estudando coisas que agregam, sabe? Assim Nossa, eu tô Tô fazendo um audiolivro do Do livro Do patrão Fedro, cara Que coisa mais linda, cara Nossa O Fedron também é maravilhoso Eu aprendo tanto, sabe? Você vê Você vê, assim O amor que os caras Que os caras tinham pela verdade, sabe? Eles conversavam Eram abertos Tinha a cabeça aberta E... Aí você vê O povo desse aí Sem futuro Que ela vai pregar No meio dos caras Irritar Sem sabedoria Sem entendimento Não sabe o que é salvação Não entende escritura Não tem sabedoria Desse alimento Pra ela Sabe? Ela é só burrada, cara Não Isso aí Eu perco meu tempo Com esse negócio Bem, cadê? Menininho Que eu já congelei ele Você tá gravando? Tô Nossa, e o que eu falei aqui? Ah, não tem problema Você é um pai, ué Ah, me já salvaram, né? Papai, eu tô conseguindo aqui Eu tava me dando bem Mas eu agora Parece que são os pró aqui Peraí que eu vou dar um de cara Peraí Acho que ele já passou Peraí Não Peraí Eu vou pra esse lado Peraí Cadê você aí? Acho que eles não estão aqui não Peraí Aqui tem um computador Eles podem estar aqui Eu vou vir Provavelmente eles não estão aqui Não estão aqui não Eles não querem Raquear o computadorzinho Vamos largar aqui Não estão aqui Bem Cadê esses meninos, viu? Acho que eu consegui gravar sozinha, papai Eu tô conseguindo Peraí Peraí Esses marquinhos Esses marquinhos Esses marquinhos aqui, viu? Esses marquinhos Colou no saquinho Peraí Peraí Já terminou? Ah, não Só mais um computador Vem aqui, menino Você vê como Não acredito Vem Eu vou largar ele Peraí E eu vou tentar o meu o quê? Ô, pessoainha Pessoinha 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 Vem aqui Você vem comigo Peraí que você vem comigo Pessoinha Senão Olha Sobrevive Você vai morrer Você vai virar um sorvetinho Bem gostoso Pra depois eu comer Ai, virou o sorvete Vai, virou o sorvete Eu tô fome Não Você não vai salvar o sorvetinho, não? Não acredito Você salvou o sorvetinho? Quase Quase Não deu não 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 Você vai abandonar O seu amiguinho Vem que vem Vem que Vem Vem E ó Tchau, tchau Vem, vem, vem Vem Conheci o filho do pastor E hoje ele já é pastor Casado com a esposa dele Tá na frente de uma igreja Aí ele Leva mais de sete anos Que não me via Continua Pelo menos Eu já consegui Um eu já consegui Agora Vou ver aqui Peraí Tem uma porta aberta Aposto que Ele deve estar lá Hackeando O computadorzinho E eu vou lá Claro né Agora o amiguinho congelou Agora ele vai querer Aqui Pessoal Não está escondido não Senhor Não acho ele Bem Bom Só que não é Isso foi a introdução Que eu falei com ele Se ele tivesse Conversar sobre temas Com ele Porque ele disse que era Pelo que tem postal Ele pode explicar o que é Ai a pessoa Pessoinha Pessoinha Que vem Que vem Que olé Que olé Que olé DJ Garei Só não sai né Não sai do jogo Por favor É só um joguinho Olha querido Eu não sei Eu não sei o que acontece Com esse pessoal É É Muito Muito dogmatismo É Compreensão Falta de entendimento De conhecimento Acho que o desfile Duro bate no liquidificador É isso aí Que a gente vê É uma coisa insuportável Hoje eu não tenho paciência Assim não Claro Vou cumprir Menino A menina Não é isso Mas Miniseramente Trabalhar junto Se possível Ficou parado Que também O menino Depois eu posso jogar mais um Depois eu posso Ir pra próxima partida Ótimo Ganhei Conseguiu Peguei os dois Ei belezinha Eu tô me sentindo Uma galera Esperta Bem Vamos pra próxima partida Só botar os napas Eu consegui Eba Eba Bem Vamos aqui Porque já começou Quem que é a fera Quem que é a fera É o X X X Nossa Que eu lê 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 mais Bonito Bem Vamos aqui Peraí Nossa, gente, ele nem sabe onde eu tô, minha nossa, minha nossa, né? Sempre os martões sabiam onde eu tava, agora eu não sabia mais, né? Aposto que ele vai pra trás desse computador, não, mas esse computador eu não fui, então vamos hackear aqui o computador Estamos saqueando o computador, vem sozinho Peraí que eu não acredito que eu errei, né? Eu tô preparada pra dar vários olhores Você não conseguiu também, né? Peraí que essa sala tem uma cápsula, essa sala tem uma geladeirinha Essa sala tem uma geladeira, então é melhor ficar atento, né? Se o maio... o maio não tá vindo pra cá Peraí Vamos escapar, né, então, porque o maio não tava vindo pra cá Peraí, gente, descobriu, ele descobriu Peraí, meu Não, não abre essa porcaria de porta Peraí Nossa, eu tô muito nobo Ai, foi pro banheiro Agora eu tô... não... não... pera... Peraí que eu vou... não, não posso saquear, não posso saquear Mãe, então, tá aqui? Mãe, então, tá na minha cara Cuidou, mamãe? Ai, que medo! Mãe, tem que salvar a menininha Quero que eu vou salvar, eu não vou salvar, não Tô com medo Pô Eu acho que eu vou ter que salvar, né? Papai, torce pra eu conseguir Vai, menina! Menina, não hackeia! Não hackeia o computador! Tá normal Tá normal Só que não Só que não tá Não tá normal nada, não tá normal, não Como que eu vou salvar a menina, sua mãe, então tá aqui Né? Difícil Peraí Peraí Ele não sai daqui de perto Ai, que raiva Peraí Meu Oh, menininha! Foge! Pessoinha Pessoa Foge Foge, menininha Se você pega Vou usar a minha prática, menininha Vai pelos buraquinhos Amanhã Peraí que aquela menina salvou lá Peraí Descança Meu O Maitão nem me viu A gente não pode chequear o computador, papai Porque o Maitão tá bem perto do computador Porque ele tá esperando alguém salvar a menina Tá normal? Acho que tá Tá normal Tá normal Tá normal Fecha aqui a porta, menina Isso, fecha Peraí Eu vou raquear aqui Peraí Não raqueei a menina Que eu vou abrir e sair daqui Vamos raquear o computador Porque a menina vai perder o computador A menina vai perder o computador Menina, porque você me deixou? A menina deixou eu errar aqui Foi ela que errou? E ela me largou aqui Você acredita, papai? Acredito Será que ela me larga aqui, né? Agora vai raquear aqui também Pra você pegar também A menina congelou Perdeu o computador Eu tô escutando um tum tum, hein? Tô escutando um tum tum, hein? Tum tumzinho Onde você vai parar? Tum tumzinho Tá normal? Tá tudo normal? Não, tá tudo normal Não acredito Lascou 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 total Agora eu tenho que achar esse computador aqui Bem, mas eu tenho que salvar a menina Senão ela só vai ficar eu Eu não quero ficar isolado É que eu tinha que ser muito pro, né? Pra eu conseguir Peraí A menina tá bem aqui na escada Bem, eu vou tentar ser uma pro, né? Ai, papai, acha que eu vou largar a menina? Eu não vou salvar ela Papai, acha que eu vou largar a menina? Direito meu, né? Bem Eu vou me virar agora, né? Só tem dois computadores com uma pessoa, né? Ferrou Aqui não tem computador Essezinho não Não tem nada Peraí Que aqui sempre tem um computador Essa linha roxa Mas eu vou aqui Ah! Achei Eu só não posso errar Ai! Não acredito, ele me pegou, papai Ah não Ah! Ah! Bom! Ih! Tau! Largou aqui Coitadinho hoje tchau pessoal, se vocês estão gostando, se vocês gostaram deixa o like e o comento martelinho